Oi, gente! Seis da tarde aqui na Alemanha, na nossa região aqui, e vocês estão vendo, né? Bem agasalhado, luvas, touca, vocês já podem imaginar que aqui novamente está frio. Apesar da neve já derreteu, mas nós temos um leve vento e nós estamos com seis graus positivos. Novamente, bastante frio aqui, mas não faz com que o Caio não traça notícias para vocês. Ele continua a qualquer jeito, a qualquer hora. Você já conhece o Caio. E dessa vez, nós vamos falar da França e como a França traz a desdolarização para a Europa com o comércio da moeda chinesa. É? Sim! Agora nós estamos tendo o mesmo que vocês tiveram no Brasil. Esses dias. Após a notícia de que o Brasil e a China concordaram em negociar em suas moedas nacionais, foi anunciado que uma empresa francesa faturou a exportação de gás natural liquefeito, chamado GNL, para a China Nacional Offshore Oil Corporation em Huan, chinês. Esse é outro sinal de que o imparável processo de dolarização ganhou impulso e chegou até mesmo à União Europeia. Chegou nos vasalos. Né, gente? Não, nos amigos, nos aliados. É, gente. É, né? Nós estamos vendo, né? Porque, claro, dada a difícil situação econômica na União Europeia, isso não deve ser uma surpresa, pois as empresas buscarão principalmente seus próprios interesses. No entanto, a mídia já descreveu como histórica a transação entre a empresa chinesa e a total energia em Huan. Mesmo que essa mudança na transação de moedas se deva à atual situação mundial, o processo de dolarização começou muito antes da Ucrânia e da crise pandêmica. Vale lembrar que as empresas alemãs compraram gás russo nas bolsas de Moscou e São Petersburgo em rublos. Entretanto, a participação do dólar, que uma vez representou 70% das reservas cambiais, caiu para 59%. Esse processo ainda não está completo e levará muito tempo, mas não pode ser interrompido. Um dos objetivos originais da Associação BRICS era o de desamarrar o dólar. Em cada conferência anual desde a fundação dos BRICS, esse processo tem sido enfatizado. Embora se esperasse que o comércio de moedas estrangeiras se desenvolvesse entre os membros dos BRICS e os membros emergentes, como o Egito, não se esperava que esses países, como a França, entrassem nesse processo tão rapidamente. O caso da Total Energy é significativo porque mostra que a desdolarização também começou na Europa. Mesmo que os chefes de Estado e governos sigam uma certa política, as empresas têm que se adaptar às demandas do produtor e do principal cliente, que no caso da França é a China. Os chineses insistem nos pagamentos em yuan para que se torne uma reserva equivalente ao dólar, ao franco suiço, ao euro e ao ien. O yuan é um meio de pagamento internacional que atende às normas padrão em toda a parte, pois pode ser utilizado para estabelecer a paridade da moeda. Tal transação é importante não apenas para a China, mas também para a França. A venda de petróleo ou gás aos chineses por yuan elimina a necessidade de negociar com os bancos americanos para obter dólares. O yuan acumulado pode, então, ser usado na China para comprar quase qualquer produto que os Estados Unidos também possam fornecer. Dessa forma, os franceses também contornam um intermediário, os Estados Unidos, quando querem comprar produtos da China. É, tem muitas coisas positivas também acontecendo, porque quando a gente tem apenas um, uma moeda forte dominando tudo, todo mundo se torna dependente. Embora o presidente francês Emmanuel Macron obedeça a política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, ele foi o famoso primeiro a responder à guerra comercial de Donald Trump com Pequim, trazendo as 50 maiores empresas francesas para a China, mostrando que ele está disposto a mostrar uma aparência de soberania francesa, se quiser. O fato é que os franceses não podem continuar sendo uma forte potência militar e econômica se ignorarem o mercado, o maior mercado do mundo, a China. Aparentemente, porém, não se trata apenas da França, porque toda uma série de chefes de Estados e de governo da União Europeia em breve viajarão para Pequim. Os líderes da União Europeia podem se distanciar das declarações de Washington de que ela quer impor mais sanções à China. Ao mesmo tempo, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajará para Pequim com Macron no dia 4 de abril. Hoje, gente. No período que antecedeu a viagem, em 30 de março, ela fez um discurso inflamado contra a China, dizendo que o país havia se tornado mais ousado e mais repressivo em casa e mais assertivo no exterior. Ela acrescentou que a União Europeia precisa obter uma imagem clara dos riscos e observou que as relações União Europeia-China se tornaram mais distantes e difíceis nos últimos anos. A presidente da Comissão Europeia, aparentemente encorajada por sua candidatura a chefe da OTAN, afirmou que a China havia entrado em uma nova era de segurança e controle. E havia intensificado sua política de desinformação e coerção econômica e comercial. Fu Kong, embaixador da China na União Europeia, rebateu um dia depois, dizendo Quem escreveu esse discurso para a presidente von der Leyen não entende realmente a China ou tem distorcio deliberadamente às posições chinesas. Esse discurso continha muitas deturpações e interpretações erróneas das políticas e posições chinesas continuam fu. Isto sugere que ou a Europa está dividida nas relações com a China ou o Macron está seguindo um caminho semelhante com a Rússia, enviando sinais mistos e acreditando que os laços econômicos podem esconder a agressão e a aprovação europeia. Por mais confusa que possa ser a posição da Europa o exemplo da empresa francesa que renunciou ao dólar nas transações com a China será um sinal para outros países europeus de não contornar o ruan chinês como meio de pagamento. Ao mesmo tempo, a forma como Washington aborda a cooperação internacional só tem servido para acelerar o declínio da economia do dólar. A exclusão da Rússia dos sistemas de instituições financeiras ocidentais só tem favorecido o uso de moedas locais entre estados, especialmente entre Índia e Rússia, Brasil e China e agora entre França e China. O fato do PIB da China ser nominalmente menor que os dos Estados Unidos, mas seu poder de compra é 25% maior, o parâmetro-chave que identifica a China como a economia mais forte. Já é conhecida pela maioria das pessoas do mundo. É por isso que a destolarização só vai acelerar mesmo se for um processo global que leva mais tempo. Pois, novidades, né? Que também aqui na Europa começou a chegada da destolarização. Nós, nos próximos meses, nós vamos ver como é que os Estados Unidos vão reagir a tudo isso. Eu duvido que eles deixam tudo isso passar em branco. Eu acredito que por detrás das rotinas vem acontecendo algumas coisas que a gente ainda não percebe, mas daqui a pouco nós também vamos sentir provavelmente no nosso próprio bolso. Gente, forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Valeu.